Ô meus amores do Facebook, vou mostrar, ainda falta muita coisa pra ser arrumado no meu aniversário, mas vou logo mostrando, o baleiro está com esses queimados, enrolado de vermelho e branco. E aqui está o beijinho, e ali está o brigadeiro. E estão os balões pra fazer o arco, de arco-íris. Espero que vocês gostem. Ainda tem muita coisa pra arrumar pro meu aniversário, eu quero mais tarde. Valeu! E não brincando, acredite se quiser, mas foi a filha de Jumar que encheu sozinha de tudo. Aquela menina, minha prima Thalia, é inteligente, ó. Encheu tudo sozinha. Foi três pacotes. Sozinha. Curta aí. E aí.